PENÇO EM VOCÊ COMO É NATURAL EM VOCÊ ACONTECER UM DESEJO DE VER A COR DA ESTRADA E DESAPARECER VOU SEGUIR OS PASSOS E TENTAR SABER Onde, em que cidade se escondeu você? COMO É NATURAL EM VOCÊ TÃO SERENA SEM DA VELHA MANIA DE TENTAR ROS DO CORAÇÃO DEIXOU E PERGUNTA SEM PRA Onde ANDARÁ VOCÊ EM MEU CORAÇÃO A RAZÃO NÃO ESQUEÇO VOCÊ VOU SEGUIR VOU SEGUIR VOU SEGUIR HORS E zeggen VOCÊ EM VOCÊ SEGUIR VOU SEGUIR De ouvir aquele resto de canção Que morre pelo ar Que brinca pelo ar Como coisa natural Em seu corpo tão sereno Acende a pele a mania de cantar Voz do coração deixou E perguntar sempre onde andará Você em meu coração A razão Não esqueço você